Eu sei o que é a dificuldade de um prefeito nesse momento de crise, que não tem um parlamentar atuante que possa aproveitar todos os incentivos, vamos dizer assim, todas as oportunidades que tem, todos os ministérios, sem contar os projetos que para mudar, para tentar sempre fazer o pacto federativo, aumentar a porcentagem dos municípios, do estado, que hoje é uma vergonha. A gente sabe que as coisas acontecem não aqui na União, mas sim nos municípios e nos estados, principalmente na cidade, as pessoas moram na cidade. A gente sabe, como bem disse antes aqui, a necessidade que os municípios têm hoje até para fechar suas contas no final de ano. E nós temos aí um recurso extra, muito importante, que nós fizemos nossa parte, o Congresso Nacional fez aqui junto com as militâncias de todos os estados, de todos os municípios do nosso estado, não só de Goiás, mas do Brasil, e que nós temos um compromisso com o presidente da República, a liberação de mais de dois bilhões de reais para que possa ser atendido todos os municípios do nosso Brasil. Nós estamos aqui vigilante, antenado, para que possa fazer isso o mais rápido possível. As necessidades do nosso município hoje, todo mundo sabe, é uma dificuldade muito grande. Se não tiver o apoio do governo federal, nós com certeza não vamos dar conta de fazer o bem maior que atender a população dos municípios do nosso país e do nosso estado de Goiás. Legenda Adriana Zanotto